e 13.2 é isso aí rapaziada aí você zera lá onde eles põe aqui tá bom não pesqueiro recanto favor 2 aí pintar os pintadinhos realzinho aí ó e segura aqui ó aqui julho aqui julho deixa eu salvar ninguém pra mim aqui ó dê um favor toque na baseada que artifício veio só um pouco rapaziada Vai com os dois aí Jefferson, chama no 12 Aí sim, hein Chama no 12, aí sim, rapaziada Caco E o patrão subiu pra ajudar Rapaziada, olha lá É, aqui o homem põe a mão na massa também Olha a Juninha, tô ao lado Eita Aí sim, hein, rapaziada Vamos lá Dezenove ponto Dezenove ponto nove Dezenove ponto nove, rapaziada Ó, pintado, rapaziada Vai filmando, vai acompanhando É, rapaziada Eita, maravilha É, rapaziada Marcos Nonato, chama no 12 Ó o pesqueirão aí como tá, rapaziada Pesqueirão tem bastante vaga ainda Pra poder pescar aí Soltura de pintado, rapaziada Mudou aí, ó Ia ser soltura de catfish Mas em cima da hora mudou Ó a soltura dos Pintado, rapaziada Um mais bonito que o outro, hein É, rapaziada Isso, tá aí, ó Juliana aí, ó Deus abençoe É, rapaziada, ó Pesqueiro Recanto Favro 2 Na cidade de Elias Fausto, rapaziada Ó, e só 50 reais pra pescar 12 horas É E chegou outro pra ajudar aí, rapaziada Ó Soltura de Pintado, rapaziada Ó Eita, maravilha, ó Maravilha, hein Olha Tão meio cansadão Logo é isso Ó É, rapaziada Pesqueiro Recanto Favro 2 Luiz Carlos É, rapaziada Olha lá, ó 21 ponto 21 ponto 25 21 ponto 25 Viu? Vídeo do WhatsApp 5 minutos É, rapaziada Pesqueiro Recanto Ó, pintado, rapaziada Catfish tem muito pouco, ó É Pintado, rapaziada Soltura de Pintado no Pesqueiro Recanto Favro 2 Aqui em Capivari, ó É, rapaziada Ó E 15 ponto 8 É, rapaziada Pesqueiro Recanto Favro 2 Na cidade de Elias Falso Aí, rapaziada Pesqueirão como que tá, ó E Chama no 12 aí, rapaziada Marcos Nonato Cadê Oliveira É, rapaziada Eita, maravilha Ó, patrão Aqui tá Passagualado Tá grande, hein, patrão É, rapaziada Pesqueiro Recanto Favro 2 Na cidade Elias Falso E O patrão Subiu Pra Pra ajudar ali, ó 20 ponto 4 Rapaziada, ó É, rapaziada Pesqueiro Recanto Favro 2 Na cidade de Elias Só a soltura Depintada Os dois, Samar Os dois, Samar Ó Os dois, Samar Olha lá, rapaziada Bonito demais Esse pintado, hein É, rapaziada Pesqueiro Recanto Favro 2 Na cidade de Elias Falso E Segura, patrão A briga é boa, rapaziada Ó Pesqueirão aí, ó Tem bastante vago Fala, Juninho Atolado É Segura aí, rapaziada Olha lá, acelera Beleza Ó, live bombando aí, rapaziada Henrique Serra Beleza, Henrique Luiz Carlos Caco Show de bola Ó Soltura de pintado Beleza, rapaziada Top, hein Ó os pintados aí, ó Daqui a pouco A gente tá indo lá no No Recanto Favro 1, hein Bastante gente pescando aqui Lá também tá lotado Mas tem vaga pra pescar, beleza, rapaziada Valeu